Ok, bom, eu só pra aproveitar, eu falei que a Fundação Pessoa Abramo tá também transmitindo ao vivo e eu fui lembrado pelo Bravin que tá em Brasília, que também o site do PT Municipal tá transmitindo ao vivo, é isso? Então nós temos aqui dois instrumentos de transmissão ao vivo. Bom, nós vamos começar então, eu vou passar pro Márcio, até 20 minutos, pra que ele fale um pouco desses desafios que nós temos pela frente. Em seguida, a Evaniza e os nossos outros convidados farão uso da palavra. Eu queria agradecer já a presença aqui do Márcio, da Evaniza, a presença de todos e espero que esse debate ajude um pouco na nossa reflexão pra que a gente possa enfrentar os desafios que estão colocados pro PT nesse próximo período. Tava falando aqui pro Márcio, hoje a gente fez PT na rua, pra coletar assinaturas pra reforma política, que é uma decisão do Diretório Nacional, que hoje é o dia nacional de coleta de assinaturas. Aliás, deve ter uma banquinha do PT lá embaixo, é isso, Vera? Pra também coletar a assinatura de todos que vieram aqui ao debate. Bom, passo já imediatamente ao companheiro Márcio, opa, Juliana Cardoso, não será substituída. Márcio, por 20 minutos eu vou te avisar quando tiver faltando 5, 3 e 1. Muito bem, presidente. Olá a todos, nosso abraço fraterno, solidário, cumprimentando cada um e cada uma que identificou um tempo na sua agenda pra poder, nesta segunda-feira e nesta semana, estarmos juntos aqui pra um debate mais profundo possível. Cumprimentar também os que nos acompanham pela internet, as duas transmissões, do PT Municipal e da Fundação Pécio Abramo. Parabenizar a iniciativa da direção do PT Municipal, nosso presidente Paulo Fiolino, e a nossa satisfação em fazer parte dessa mesa aqui, que vai ter uma tarefa não simples de se debruçar sobre os desafios do Partido dos Trabalhadores. E eu acredito que talvez o principal desafio é reconhecer a capacidade do PT de conviver com as contradições que a realidade brasileira foi em ponto. Todo mundo aqui é bastante jovem, nem vai lembrar do nascimento do PT e os desafios ali colocados eram do próprio surgimento e consolidação do PT. E ali, já na Constituição de 88, alguns já decretaram o fim do PT pela sua arrogância, entre aspas, e não ter assinado a Constituição de 88, apesar dos avanços, ali foi identificado que o PT não teria futuro. E nós vamos ter uma sucessão de anos que ficou claro pra muitos que o PT não teria capacidade de lidar com as dificuldades que ocorrem em partidos que se dispõem a ser de esquerda, um capitalismo em mudanças e, ao mesmo tempo, ser governo num momento-chave da história nacional. Nós estamos diante dessa questão, inclusive, se o PT irá sobreviver aos problemas que ele enfrenta hoje. E eu vou partir aqui do pressuposto que nós não apenas temos capacidade de superar esses entraves, o que não é, certamente, algo simples, porque nós estamos mais preparados que estivemos há 30 anos atrás, quando o PT se construiu, pois não tinha experiência de governo e não construiu lideranças que têm capacidade de conduzir o nosso partido em dificuldades que não são pequenas. Eu não vou falar sobre esse tema, eu gostaria, na verdade, a meu modo de ver, nós temos dois desafios, que não são apenas do PT, mas, certamente, que será a oportunidade de saber se o PT, o Partido dos Trabalhadores, tem capacidade de liderar desafios maiores que estão colocados, em primeiro lugar, na transformação do capitalismo mundial e o papel do Brasil. Eu quero iniciar dizendo que o capitalismo é um sistema que funciona de forma hierárquica, e esta hierarquia parte da existência de um centro desenvolvido e uma periferia que o circunda. O Brasil nunca foi o país do centro dinâmico do capitalismo, sempre foi um país periférico. Para ser um país do centro dinâmico do capitalismo, ele pressupõe entre três características fundamentais que nós nunca tivemos. A primeira é ser um país que tem moeda de curso internacional, um país que tem moeda como unidade de troca, unidade de conta e reserva de valor. O Brasil nunca teve essa moeda, teve um período que nem moeda nós tínhamos, para dizer bem verdade. Uma segunda característica, para ser do centro dinâmico, precisa ter capacidade de produção e difusão tecnológica, uma vez que a difusão tecnológica é a alma do capitalismo. Nós temos ilhas de desenvolvimento tecnológico, como é o caso da Petrobras, a Embraer, por exemplo, mas não temos um país robusto nesse sentido. E a terceira grande característica é a necessidade de existir forças armadas dignas de nome. Nós somos o maior país, do ponto de vista de fronteira seca, mais de 16 mil quilômetros, com 10 países, segundo o país do mundo com maior fronteira com outros países, e não temos um sistema de segurança digno de nome. Temos parte das nossas reservas do pré-sal no mar, e não temos nem, por exemplo, submarino de propulsão nuclear. Apenas para dizer que nós não somos um país do centro do capitalismo, e o capitalismo é como se fosse um rio, e os países são peixes que podem andar para um lado e para o outro, mas estão delimitados pelas margens desse rio. Mas esse capitalismo, esse sistema, sofre determinadas crises como se fossem cheias, em que há um transbordamento. A gente nem sabe, gostaria de saber de transbordamento aqui em São Paulo, de cheias, etc. Mas vamos imaginar que, de vez em quando, tem transbordamento, tem cheias, e quando há essas cheias, a água se esparra, e determinados peixes conseguem desvios e avançar frente a esse rio que é o capitalismo. Isso eu estou querendo chamar a atenção do ponto de vista histórico, porque se nós formos olhar essas cheias do capitalismo, que são as crises do capitalismo, o Brasil soube se colocar relativamente melhor nas crises do capitalismo. Como foi, por exemplo, a primeira grande depressão entre 1873 e 1896, que o Brasil, na década de 1880, fez algumas reformas que o colocaram em uma posição acima do que ele tinha até então. Como foi a reforma política de 1881, como foi o fim do trabalho escravo, ou, digamos, ter tornado o trabalho escravo, o trabalho escravo, ilegal, o trabalho escravo em 1888, a transição de um país que era um império para uma república, a construção de 1891. Bom, ali foi um momento em que o Brasil se rearticula perante o mundo e consegue, através da economia cafeira, ingressar nos ciclos de comércio internacional e dar um salto. Não obstante o conservadorismo, o que representou na desigualdade, não vou entrar no mérito, mas ali houve a formação de uma maioria política capaz de dar uma direção ao país. Depois de mais de 100 anos de regressão econômica, como o Celso Furtado mostra, quando há o fim do ciclo do ouro, e nós ficamos mais de 100 anos numa situação de regressão econômica e social. Um segundo momento importante é a crise de 1929, a depressão de 1929, que é um outro momento de cheia no capitalismo, digamos assim, e o Brasil se repulsiona, constrói uma maioria política sob a liderança do Getúlio Vargas, uma maioria política que foi construída pelos derrotados da República Velha, e dá uma direção para o país, que é um projeto urbano industrial. Nós todos que estamos aqui, de alguma forma, somos herdeiros das decisões tomadas na década de 30. um projeto urbano industrial. A disputa entre Getúlio e Júlio Preces, um paulista, o Júlio Preces, diante da crise do café, dizia assim, olha, diante da crise do café, a laranja vai nos salvar. Imagina se esse projeto do Júlio Preces tivesse prosseguido no tempo, nós aqui não existiríamos, que São Paulo seria uma grande fazenda, não é? de laranja. Foi ali um projeto, um sentido de Brasil, de construção, um projeto urbano industrial, que deu a oportunidade de nós termos um país com uma grande classe operária, uma classe média, um país urbano, etc. Não quero, evidentemente, não tenho tempo para entrar em detalhes, para mostrar que também foi um projeto, não é? que não estruturou tão bem a sociedade, do ponto de vista de uma distribuição de renda, de igualdade, etc. Houve sérios problemas, porque nós não somos um país de tradição democrática, mas esse é o segundo desafio, eu quero encerrar aqui minha fala. O que eu quero chamar a atenção é que nós estamos vivendo uma crise profunda do capitalismo. Está certo? De 2008 para cá, o mundo não consegue mais crescer. Está certo? Há um fracasso do projeto norte-americano de recuperação da sua economia. É um país hoje quase sem indústrias. Está certo? Há um deslocamento industrial para a Ásia. A União Europeia também não oferece alternativa. A alternativa colocada é a alternativa da austeridade fiscal, é do neoliberalismo. E o PT, o Partido dos Trabalhadores, a partir do ano 2000, a eleição de 2002, conseguiu construir uma maioria que tem um projeto, vamos dizer assim, e esse projeto está sendo testado agora. Está certo? Nós temos capacidade de prosseguir nesse caminho que não é a volta ao neoliberalismo dos anos 90? Nós temos capacidade de liderar a sociedade do ponto de vista de uma reestruturação. O PT tem esse compromisso, tem essa possibilidade, tem essa capacidade? Porque é isso que está em jogo. Nós temos capacidade de operar um projeto que converja a sociedade para alguma coisa diferente, que nós vimos o avant-premier disso, que querem voltar, que foram os anos 90, de desestruturação da sociedade, de desorganização do Estado. Está certo? O Estado brasileiro, nesse primeiro governo da presidenta Dilma, absorveu um conjunto grande de problemas, está certo? e sustentou, de uma forma até quase que artificial, o emprego e a renda da população. Segundo a OIT, Organização Internacional do Trabalho, entre 2008 e 2013, o mundo destruiu 62 milhões de empregos. Nesse mesmo período, o Brasil criou, gerou um saldo positivo de 11 milhões de empregos. Está certo? Mas esse projeto está em xeque. E por que está em xeque? Está em xeque porque há um segundo desafio que está colocado, não apenas para o PT, mas para toda a democracia, que é, a nosso modo de ver, o esgotamento do sistema político brasileiro. Está certo? Nós não somos um país de tradição democrática. Um país que tem mais de 500 anos de história. Está certo? E o que mais nós observamos nesses 500 anos é a presença do autoritarismo, da incapacidade de organizar a sociedade em torno de um projeto. No entanto, nós estamos concluindo, consolidando, 30 anos de experiência democrática que se inicia em 1985 para cá, o período mais longo da nossa história, diga-se de passagem. Mas o sistema político que nós temos é um sistema político contaminado. Uma das características do capitalismo é diferenciar o poder político do poder econômico. O que nós estamos vendo nesse capitalismo do século XXI é uma junção do poder econômico com o poder político. Está certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós formos analisar, dois terços do Congresso Nacional eleito nessas últimas eleições, foi eleito com o financiamento de 20 grandes empresas. Está certo? Não é possível imaginarmos que o PT poderá participar do processo eleitoral vindouro com o sistema de financiamento que nós temos hoje. é inviável. Segundo um estudo feito pela própria Câmara dos Deputados com base na eleição de 2010, dos candidatos a deputados federais em 2010 que foram eleitos, declararam ao Tribunal Superior Eleitoral ter comprometido 4 milhões de reais em média em 2010. Dos candidatos a deputados federais que se elegeram declararam ter gasto em média 4 milhões de reais. Dos candidatos a deputados federais que não se elegeram declararam ter gasto em média 100 mil reais. É uma junção do poder econômico. Não é por isso que nós assistimos à regressão da participação do PT no Congresso, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal. Então, esse modelo está falido. A questão é a seguinte, nós teremos, o PT tem capacidade de liderar um projeto de reforma política que coloque como algo sustentável e viável a democracia no Brasil? Porque uma coisa que nós temos que pensar é por quanto tempo, ou melhor dizendo, por que a democracia não se sustenta no país? Porque o que nós estamos vendo aí é um questionamento à democracia com as palavras de ordem, do questionamento ao resultado eleitoral, do impeachment. Tem um partido de oposição, por exemplo, que está trabalhando com a nova eleição presidencial no segundo semestre deste ano. Então, há esses desafios que eu gostaria aqui de deixar como uma proposição de reflexão ao PT. O primeiro é a capacidade do PT de liderar e consolidar um projeto de desenvolvimento para o país. Um projeto que não seja a especialização ao que nós estávamos praticamente submetidos pela visão neoliberal de sermos um mero país produtor e exportador de matérias-primas. Isso não constrói uma sociedade. Não há emprego de qualidade a ser gerada. O que é um projeto de desenvolvimento? Um projeto que tenha clareza do ponto de vista do que será a sociedade brasileira daqui a duas décadas. O que o PT tem a dizer sobre isso? Sobre a mudança profunda da sociedade brasileira? Daqui a 16 anos nós vamos ter 20 milhões de brasileiros vivendo com mais de 80 anos de idade. Qual é o projeto do PT para esse segmento? Qual é o projeto para o PT para a mudança profunda que está submetida à sociedade brasileira em termos de unidade familiar? O que mais cresce no Brasil hoje são as famílias monoparentais. Isso não tem nada a ver com a gente? O que tem o PT a dizer sobre a demografia brasileira? A partir de 2030 nós vamos possivelmente ter uma regressão em termos absolutos do número de brasileiros porque a partir de 2030 teremos mais pessoas morrendo do que nascendo a cada ano. O que nós temos a dizer sobre esse futuro do Brasil? Como é que nós vamos coordenar essa convergência em torno de um projeto desenvolvimentista? Eu acredito que esse é um desafio. Se nós não tiver clareza sobre o papel do PT para liderar isso como tivemos no ano passado, é claro que nós temos avanços e retrocessos. Se nós olharmos o que foi o governo do Getúlio nos primeiros anos teve avanço e teve retrocesso. Ele faz lá em 1931 é o primeiro país a desvalorizar a moeda está certo a fazer uma avaliação da dívida pública mas em 1932 tem uma guerra civil. Então o governo avança e retroage mas o governo o partido tem que ter capacidade de ampliar a sua base construção de uma frente uma frente de esquerda uma frente que se articule numa sociedade em transformação um projeto progressista de reformas evidentemente não adianta anunciar reformas como se fez em 60 em 60 também tinha um projeto de reforma mais avançado que nós temos hoje mas é um projeto de reforma na retórica sem base social lançar um projeto para ser derrotado na câmara então qual é qual é a maturidade que nós temos hoje para conduzir um projeto de desenvolvimento que não seja o retrocesso que está aí isso é a meu modo de ver é um desafio para o PT ter clareza do papel que ele pode exercer e o segundo é qual é o projeto que nós temos do ponto de vista de uma mudança do sistema democrático brasileiro nós avançamos muito do ponto de vista da representação popular vamos dizer assim se é que dá para dizer esse termo representação popular mas avançamos pouco do ponto de vista da participação popular qual é o projeto de ampliação da participação da sociedade nos nossos governos em que medida nós não estamos reproduzindo o passado em que medida nós não continuamos sendo governados pelos que já morreram somos diante de uma sociedade nova vibrante uma sociedade em transformação como é que nós nos interconectamos com essa sociedade em mudança não é um problema apenas do PT tá certo mas estamos aqui tratando do PT mas se nós olharmos o governo que se inicia em 2003 até agora nós tivemos 22 milhões de empregos abertos no país desses 22 milhões de empregos nós não tivemos ampliação da taxa de sindicalização que continua estagnada no país tá certo de cada 10 trabalhadores 4 se filiaram a um sindicato 6 não se filiaram desses 6 que não se filiaram a metade não se filiou porque acha que os sindicatos não representam os trabalhadores certo e tem os 3 daqueles 6 da metade que gostaram de sindicalizar mas não não sabe o sindicato o sindicato não passa na empresa ele não sabe onde é que fica ele sabe o endereço da justiça do trabalho mas não sabe do sindicato se nós pegarmos o programa minha casa minha vida que ofereceu a oportunidade para mais em torno de 2 milhões de famílias teriam acesso a uma casa que não fosse por conta desse programa não teriam acesso a casa e é um programa evidentemente com contradições onde é que está sendo construído que tipo de construção é essa se a construção está sendo feita com que tem posto de saúde tem um sistema de transporte tem área de lazer etc tem contradições mas quantas dessas pessoas que acenderam a essa essa casa passaram a fazer parte das associações de moradores o PT o governo do PT protagonizou um acesso ao ensino superior através do FIES através do ProUni quantos desses jovens foram participar do movimento estudantil nós temos uma série de contradições no nosso ensino superior então evidentemente que nós temos uma sociedade que se transforma muito rapidamente e tem uma lerdeza nas nossas instituições em acompanhar essas mudanças na sociedade esse é o desafio do PT ser contemporâneo das suas próprias transformações e eu não tenho dúvida que a única coisa que pode nos impedir de ser protagonista da condução de um projeto de desenvolvimento e uma transformação da democracia brasileira é o medo é o medo do PT ousar é o medo do PT ser diferente é o medo do PT deixar de ser governado pelos que já morreram eu não tenho dúvida por ele que um evento como esse que se realiza aqui em São Paulo uma cidade símbolo do país mas também se reproduz em várias cidades que é um momento de análise de comemoração também mas de reflexão a respeito do PT é um momento que nos afasta do medo e ajuda a transformar o presente para ser protagonista do futuro muito obrigado queria agradecer a intervenção do Márcio e anunciar aqui a presença do presidente estadual do PT companheiro Emílio de Souza e do Adi que é o presidente da CUT então eu tinha combinado do Emílio fazer uma saudação como a gente aqui na capital começa no horário minha ideia é que você já faça a saudação porque daí nós vamos é verdade eu trabalhei em Osasco e lá as reuniões começaram no horário no horário do prefeito a palavra então o presidente estadual do PT Emílio de Souza com essa apresentação com essa apresentação já tem que começar me explicando mas eu queria cumprimentar cada companheiro cada companheiros da mesa querido Paulo Fiorillo Adi nosso Márcio Pochma e cada um de vocês hoje é um dia histórico para nós é um dia histórico apesar do momento que nós estamos vivendo esse momento é o momento exatamente para a gente refletir a última sexta-feira no ato de Belo Horizonte de comemoração do aniversário do PT as palavras do presidente Lula e as palavras da presidenta Dilma foram exatamente nesse sentido que o PT precisa readquirir a capacidade de andar de cabeça erguida que o PT tem que readquirir a capacidade de despertar confiança nas pessoas que sempre acreditaram em nós e nós estamos enfrentando nós já acabamos de vencer uma eleição contra essa onda que está propagandeada contra o PT hoje por toda a mídia ela não começou hoje na verdade não começou nesse processo eleitoral o PT se fosse prestar atenção no que a mídia tivesse sempre falou de nós e nos prognósticos que fez a nosso respeito provavelmente nós não teríamos saído do útero do ano de 1980 o PT nasceu contra todas contra todos os vaticínios da direita contra toda a expectativa inclusive de setores progressistas no ano de 1980 e agora depois de ter superado tantos desafios talvez nós estejamos diante do maior deles sabe de ser capaz de despertar confiança de ser capaz de se reinventar dentro de si é um desafio para o qual as direções do PT a militância do PT está convocada não importa que cada dia a gente abra o jornal aliás é melhor em algumas situações nem abrir jornal mas se pegar um dia como hoje as acusações contra o PT de pegar o tesoureiro do PT que nunca se negou a prestar qualquer depoimento entrar na casa dele pular o muro e dizer em toda a mídia que ele tinha se recusado a depois abrir o portão o que é rigorosamente mentira mas foi transformado em verdade pela mídia nacional depois disso tudo hoje pelas mãos do ministro Luiz Fux do STF eles acabaram de arquivar as investigações sobre o cartel do metrô e o investimento e o e o a participação de dois deputados um do PSDB e outro do DEM acabaram de fazer isso talvez isso sirva nesses 35 anos para mostrar como é seletiva a operação que está em curso no Brasil como qualquer coisa que se coloca hoje ela serve para criminalizar o PT como há uma decisão articulada sabe de manter debaixo vamos dizer desse tacão da mídia as nossas ações não que nós não tenhamos cometido erro ao longo desse período temos e temos que ter humildade para reconhecer agora um partido que foi capaz de tirar milhões de pessoas da pobreza um partido que foi capaz de descortinar um futuro melhor para um país secularmente acostumado ao atraso como o PT um partido que despertou atenção no mundo inteiro sabe sobre a capacidade de governar e a capacidade de criar um modelo democrático de gestão um partido que produziu uma liderança do tamanho do Lula não pode se dar se abater diante de qualquer crítica por isso pessoal eu acho que esse período agora é o período da reflexão e é o período que cada militante deve agora pensar muito na nossa história nós estamos convocando uma reunião das bancadas estadual federal dos prefeitos e dos coordenadores de macro na próxima quinta-feira exatamente para decidir de uma vez por todas qual é o tamanho da reação que o PT vai fazer diante de tanta investida que nós temos sofrido e nós vamos fazer nós vamos dar volta por cima e vamos sair dessa crise que nos meteram mais forte ainda do que nós fomos criados um abraço e vovam ao PT agradecer então as palavras aqui do Emílio dizer que nós temos dialogado permanentemente com o diretor estadual nas ações tanto de campanha mas também do dia a dia então queria agradecer a presença e o PT municipal vai continuar dessa forma dialogando e atuando juntos queria rapidamente aqui registrar o Cid no movimento de moradia os presidentes do diretor da Vila Mariana o Carlos de São Miguel Amauri de Peruso Açoeiro do Curuvio Milton lembrar que amanhã dia 11 às 19 horas tem uma reunião de mulheres dirigentes da capital na sede do PT e aqui vários militantes inclusive o Isaías do DZ de Prituba bom então nós combinamos o seguinte nós vamos passar para a Ivaniza 10 minutos depois nós vamos ouvir o Adi 10 minutos a Juliana 10 minutos e o Simão se o Simão não chegar eu vou pedir ou para a Denise ou para o Arthur ocuparem aqui o espaço do executivo para esse debate vamos lá então Ivaniza 10 minutos eu vou pedir para você marcar no seu celular tá boa noite a todas e a todos acho que é uma alegria grande poder estar num plenário como esse de quem acredita sim que pode responder as perguntas complicadas que o Marcio fez para a gente acho que todo mundo que se dispõe havendo um debate como esse é porque acho que sim tenho que contribuir no momento como a Emílio falou tão difícil né mas que tem que ser um momento não simplesmente da gente abaixar a cabeça ou muitas vezes ter posturas somente reativas mas de ter uma postura clara de autocrítica e clara de disposição à renovação disposição à mudança não se trata não se trata de dizer quem está certo ou que está errado ou fazer criar bode expiatório mas a gente assim acredita que é preciso fazer esse processo de renovação que o partido dos seus 35 anos né que já com uma idade madura né precisa fazer então eu fui convidada para essa mesa para falar um pouco da perspectiva dos movimentos populares de que talvez um pouco até um pouco olhando um ângulo um pouco diferente a gente tem atuado né nos movimentos de moradia nos movimentos de saúde nos movimentos de mulheres e a gente tem enxergado um enorme vigor uma enorme disposição das pessoas que querem mais alguma coisa que querem mais além do que elas conquistaram na nas conquistas concretas que conquistaram no minha casa na minha vida com o cara da transferência de renda eu lembro que no discurso de posse do Lula né nosso objetivo era fazer turma almoçar tomar café da manhã e jantar e que essas pessoas hoje descobriram que elas querem mais e elas querem participar da vida do país e aí a minha grande primeira pergunta que eu quero colocar aqui para a gente é essa né será que hoje o PT tem capacidade de que essa energia vital tão grande tenha tem espaço tenha lugar para ela né no movimento popular a gente vê sim pessoas que querem participar que a gente fazendo campanha eleitoral fazendo a campanha da reforma política fazendo qualquer luta né pessoas que querem mais do que tá ali mas eu acho que justamente nesse momento que respondendo a pergunta que o Márcio faz né se o PT tem capacidade de liderar esse processo né eu acho que somente se deixar de atuar simplesmente dentro do partido mas ter uma atuação em conjunto com a sociedade e numa relação horizontal com a sociedade não aquele que tem a última palavra mas aquele que participa de processos e acho que é isso que a gente precisa resgatar na nossa vida cotidiana do partido né aonde que eu posso discutir né eu sou militante filiada há muitos anos não sou membro de nenhuma direção nunca fiz parte de nenhuma direção mas me considero tão petista como presidente do meu partido e eu acho que exatamente nessa perspectiva que os militantes do PT e os militantes que tem a cara do PT que muitas vezes né tinha uma propaganda bonitinha né que falava né você pode nem saber mas você também é PT né hoje a gente precisaria resgatar isso porque se a gente perde o conteúdo de significado de ser petista a gente perde a oportunidade de dialogar com essas outras pessoas que são essa força vital de transformação que estão aí sim querendo fazer coisas uma uma outra questão que a gente sempre tem colocado é a convergência de agendas né quais são as grandes agendas que hoje conseguem reunir e articular as pessoas quais são as agendas quando a gente fala de reforma política né eu acho que é a grande bandeira sim que precisa ser construída de baixo pra cima porque o incômodo com o sistema político eleitoral do país é o incômodo que você vai encontrar em todo mundo todo mundo vai falar mal e vai falar que não serve todo mundo vai falar mal do financiamento de campanha vai falar mal né mas que construir uma proposta de baixo pra cima eu acho que ela tem muito mais condições de fazer esse enfrentamento que precisa ser feito com as grandes forças políticas desse país que se juntam as forças econômicas contra essa reforma portanto não vai ser no congresso nesse congresso que a gente tem que a gente vai conseguir juntar essas forças e essa opção que a gente fez eu falo a gente porque fizemos juntos nos últimos anos de que apenas bastava equilibrar as forças políticas dentro do congresso pra conseguir fazer essas transformações mostra que já está esgotada e se alguém não acreditava nisso na última semana acho que pode cair na real né claramente com isso então não serão essas forças conservadoras que farão qualquer serão nossos aliados nessas transformações que precisam ser feitas são as forças populares e que estarão juntos e que poderão fazer juntos uma última palavra que termina meu tempo é sobre a nossa relação com os nossos governos né e novamente a gente precisa radicalizar os processos de participação radicalizar os processos de construção de projetos coletivos para essas políticas públicas né pra gente também não ouvir muitas vezes respostas que parece que não saíram da boca de um governo petista privatização da caixa abertura de capital da caixa é nós que estamos dizendo isso somos nós que estamos dizendo isso ou como eu ouvi hoje num conflito que aconteceu um conflito fundiário que aconteceu hoje né que como era um conflito em áreas particulares o poder público não tinha obrigação não tinha responsabilidade de se envolver isso eu vi na boca do gênio quadros quando eu era adolescente né então nossos nossos governos novamente tem que ter a cara do nosso a cara da nossa proposta né porque sim se for preciso defender o nosso governo a presidenta Dilma os movimentos populares saíram saíram as ruas mas saíram as ruas se tiverem certeza que este é o nosso governo saíram as ruas se é o nosso projeto que está sendo construído para isso eu tenho certeza que nós vamos construir assim como foi construído no processo eleitoral que quando o negócio pegou fogo mesmo as pessoas avaliaram está em risco o nosso projeto mas se a gente não sentir isso com certeza vai ser muito difícil que as pessoas se enxerguem se veem dia de aniversário é dia de fazer essas reflexões a gente todo mundo lembra o dia que se filiou o dia que alguém chamou para a primeira reunião o dia que foi a primeira plenária o dia que eu vi o primeiro discurso do Lula e que isso marcou nas suas vidas mas principalmente que marcou porque a gente conseguia olha eu consigo enxergar o projeto de sociedade que eu luto que eu acredito nessa forma de organização e portanto o papel de partido o papel de governo o papel dos movimentos sociais que são papéis no meu entender complementares que não se confundem não são correia de transmissão não são e já fomos xingados muito disso esses movimentos de petista que só fica aí atrás do governo que não se confundem que não são correia de transmissão mas que se não estiverem articulados e forem complementares não farão as transformações profundas que o Brasil precisa e o Brasil e o PT nasceu para estar junto com a sociedade conduzindo essas transformações obrigada queria agradecer aqui as palavras da Evanisa diz o seguinte as inscrições para as perguntas estão abertas então está aqui o Alberto cadê o Alberto? não, cadê o Alberto? então é o Chico vai passar aqui desse lado e a Evanisa vai passar daquele lado então o pessoal só levanta a mão o pessoal vai dar pega o nome depois quem não for sorteado já escreve a sua pergunta vou passar imediatamente para o Adi que é o presidente da CUT agradecer a sua presença só que eu quero rapidamente registrar o Roberto que é presidente do Zé de Perdiz está aqui o companheiro Ítalo Cardoso nosso vereador Ítalo Cardoso sempre vereador cadê o Ítalo? eu vi aqui obrigado Ítalo o companheiro o Tião Bezerra o companheiro Mané Del Rio o companheiro Elito Eudoro então queria agradecer as presenças bom, vou passar para o Adi por 10 minutos vou te avisar quando estiver faltando 3, 1 e para você concluir boa noite companheiros e companheiras eu quero agradecer o convite feito a nossa Central Única dos Trabalhadores e vendo aqui a Denise que foi da CUT Nacional e o Arthur Henrique que foi presidente da CUT Nacional me sinto aqui muito bem contemplado não é? mas eu tenho muito orgulho de participar aqui deste encontro porque a semana passada o Márcio Postma fez uma análise de conjuntura para a executiva da CUT Nacional e eu até pedi para transcrever a fala desse companheiro porque há muito tempo a gente não ouvia alguém que tivesse coragem de dizer tanta coisa que a gente precisa ouvir então eu quero parabenizar o Márcio pela sua fala na executiva da CUT Nacional penso que você não pude chegar aqui no horário peço desculpa viu Paulo Fiorino acho que precisamos conviver mais para eu ficar chegar no horário né o movimento sindical ainda está um pouco distante aí do partido então nós precisamos aproximar mais para pelo menos o horário a gente cumprir eu quero cumprimentar aqui o presidente nosso presidente estadual do PT companheiro Emílio a Evanisa dos movimentos populares cumprimentar a Juliana Cardoso vereadora da nossa cidade e o nosso querido companheiro Simão Pedro e dizer para vocês companheiros e companheiras que essa conjuntura está fazendo com que nós militantes tanto do campo do movimento sindical quanto dos movimentos sociais a fazer uma forte reflexão na nossa vida talvez uns mais outros menos tenha participado dessa história do partido dos trabalhadores direto ou indiretamente mas nós na central única dos trabalhadores que nascemos em 1983 com uma plataforma muito clara de não ser correia de transmissão de nenhum partido político e nós temos muito orgulho de dizer isso e ter autonomia sobre qualquer partido porque numa conjuntura como essa se nós tivéssemos aliado ao PT se nós fôssemos uma correia de transmissão do PT dificilmente nós teríamos condições de pedir para retirar as medidas provisórias 664 e 665 além de que além de que nós não queremos só retirar essas medidas provisórias nós queremos retomar a pauta da classe trabalhadora nós temos lá uma agenda que está interrompida em função do congresso o ano eleitoral 2014 o congresso não tinha interesse em discutir a nossa pauta mas nós temos que retomar imediatamente a negociação sobre a terceirização não é possível deixar passar no congresso sabemos que agora está muito difícil em função do quadro que foi eleito no congresso nacional mas nós não podemos deixar que a terceirização o projeto do Sandro Mabel seja aprovado no congresso porque irá destruir o tecido social brasileiro porque aquilo é uma perversidade com as relações de trabalho no Brasil nós não podemos tirar da nossa agenda a redução do jornal de trabalho então foram colocaram medidas provisórias parece uma a história do bode tira o bode da sala que está tudo bem não vai tirar o bode da sala e vai negociar a nossa agenda a CUT ela tem responsabilidade com seus representados com seus sindicatos com seus trabalhadores e trabalhadoras agora é evidente que a nossa relação com o projeto que está em curso no Brasil nós não abrimos mão não foi hoje não foi ontem nós começamos a construir esse projeto na década de 80 e que conseguimos chegar no governo em 2002 graças a essa militância e o que a direita não engole no Brasil é que essa militância não tem medo de ir para a rua mesmo não tendo concordância com muita coisa a direita não aceita que nós depois de uma eleição dessa tem militância para fazer uma plenária como essa semana passada no meu sindicato nós colocamos 1.500 trabalhadores para tirar delegado para congresso da federação e da confederação só para tirar delegados então essas essas ações que nós da CUT e do PT faz isso deixa a direita indignada e quem disse que eles estavam preparados para nos ver no governo durante 16 anos e com possibilidade de ficar mais tempo isso mexeu com a cabeça da direita portanto ele não nos engole não nos aceita e a CUT ela tem muito claro muito claro que nós não vamos sair das ruas em defesa dos nossos direitos e nós não vamos sair das ruas em defesa do nosso projeto é evidente que o governo Dilma tem o seu papel de governar o país tem o seu papel de ter a sua liberdade e a sua autonomia para montar o seu governo a CUT não interfere na montagem de governo porque nós não somos governo mas não dá para aceitar não dá para aceitar no dia 29 de dezembro quando é anunciado essas medidas soou como uma traição e mais até agora nós não conseguimos ainda fazer com que os ministros por várias reuniões que tivemos sensibilizar se que são medidas que atrapalham retiram direitos e nós não vamos aceitar isso está muito claro para o governo Dilma e para os ministros agora companheiros e companheiras vamos espernear vamos gritar vamos chorar vamos fazer o que for preciso mas não vamos entrar no jogo da direita dia 15 de março eles estão chamando um ato pelo impeachment em vários lugares do Brasil nós não vamos ficar calados nós não vamos aceitar esta reação da direita porque nós temos um projeto em curso e nós não podemos deixar eles se desvirtuar portanto a CUT está chamando uma mobilização para o dia 13 de março para nós darmos uma resposta e nós queremos muito que os movimentos sociais que o movimento sindical certamente vamos fazer CUT e movimentos sociais porque tem uma discussão sobre a marcha das centrais sindicais que ainda não tem data pode ser em abril mas nós temos grande dúvida sobre essa marcha com algumas centrais de direita que está conosco porque no dia 28 agora fizemos na Paulista um ato em conjunto e as centrais sindicais de direita pediram o impeachment da presidenta Dilma e foi só degradação do governo e da CUT mas nós vamos fazer essa marcha junto com as centrais sindicais que deve ser em abril mas nós queríamos aqui convocar todos os movimentos sociais nós vamos ter uma reunião agora a CUT nacional no dia 19 vai estar reunida com a sua direção amanhã é a CUT estadual nós vamos organizar a POSP vai fazer uma assembleia no dia 13 os petroleiros vão fazer uma manifestação em vários estados no dia 13 portanto nós vamos nos mexer nós nunca saímos das ruas porque que agora nós vamos nos recolher e aí companheiros e companheiras nós sabemos muito fazer a diferença e fazer a leitura em mídia foi assim que nós aprendemos foi assim que nós somos educados não é porque alguém dentro do partido dos trabalhadores errou não é porque alguém da direção do partido não convocou que nós vamos desanimar que nós vamos baixar a cabeça pelo contrário nós temos que nos colocar todos como disse aqui a companheira iguais dentro do partido dos trabalhadores e se sentir muita vontade para falar em nome da CUT porque até hoje não criaram nada melhor do que a central única dos trabalhadores e do que o partido dos trabalhadores muito obrigado obrigado companheiro Adin quero aproveitar para anunciar aqui a presença do líder da bancada do PT na Câmara o vereador Alfredinho Cavalcante sempre pontual como sempre quero passar imediatamente para a Juliana por 10 minutos vou te avisar quando tiver faltando 3, 2 e para concluir eu não sei porque o Paulo o Fiorillo está nessa ilusão que o partido dos trabalhadores consegue começar reunião no horário desde que eu me entendo por gente é difícil depois você pergunta o pessoal da executiva eles vão te contar ah sim da executiva é pontual bom gente primeiro boa noite companheiros e companheiras a gente nesse turbilhão de informação de notícias dessa organização planejada que tem da oposição de bater no partido dos trabalhadores e o desgaste que a gente está tendo que a gente teve na campanha todo mundo que foi para a rua sabe que aqui em São Paulo a gente fez um enfrentamento infernal para poder colocar a bandeira do PT e dizer que o partido dos trabalhadores era sim o melhor projeto para o Brasil e continua sendo isso tudo acaba trazendo para que a nossa militância cada vez mais precise se reunir se olhar se tirar esse turbilhão de energias negativas e a gente se posicionar enquanto partido dos trabalhadores acho que nesses 35 anos de PT nós contribuímos muito com o Brasil contribuímos muito para a democracia desse Brasil e nós estamos vivendo um novo ciclo eu acho que a gente dentro do primeiro governo a gente fez junto com o Lula um ciclo da reorganização do Brasil para fazer a distribuição de renda e agora as ruas pediram isso e a gente viu também que foi necessário a gente ter uma nova agenda e essa agenda foi construída no segundo turno através sim do partido dos trabalhadores mas da nossa capacidade e o que também o Brasil e as suas organizações viram que estava em jogo de rearticular essas pessoas para poder fazer o segundo turno mas qual que é o problema o problema é que nós estamos numa vinda de eleições cada dois anos é uma eleição cada dois anos é uma eleição e esses dois anos acaba fazendo essa aproximação no período que tem uma crise eu acho que o desafio do partido dos trabalhadores para esse período é que a gente tem que manter o diálogo nós temos que manter permanente o diálogo não só com o partido com os sindicatos com os movimentos inclusive com outros atores importantes que possam estar contribuindo conosco e isso a gente sempre perde termina uma eleição dá um recuo o governo avança e o partido fica sempre muitas vezes aguardando a reboque do governo o PT precisa ter uma agenda né a gente viu que isso tudo que tem acontecido conosco é orquestrado é visível a questão política a gente passou sete anos da questão que foi colocada da 470 que eles falam que é um mensalão achando que era uma ação jurídica e a gente não teve a capacidade de conseguir debater enfrentar e ir para cima agora eles estão colocando a mesma forma novamente através do partido dos trabalhadores colocando através do nosso tesoureiro e já não vou relatar aqui o que a Emílio falou o que aconteceu com o Vacari foi fato uma ação orquestrada como eles sempre fazem colocando na quinta-feira passando para ir para os jornais a Veja na sexta os jornais do final de semana e acabando no Fantástico no domingo a gente já passou por isso mas um desafio o PT não consegue se articular para passar essa fase isso vai depender muito também da nossa militância eu acho que o PT tem que entender que nós não temos aliados nós não conseguimos construir aliados para poder colocar nosso projeto na mesa em pauta como eles viram que nós vamos avançando estamos 16 anos aí e 16 que eles estão querendo já colocar uma possível impeachment e não deixar que a Dilma termine isso é um um querer deles de ela não terminar e dentro disso a gente vê que no Congresso o que aconteceu conosco no Congresso Federal é visível que foi colocado foi tudo acrescentado para a gente poder perder a articulação e agora tem as discussões que estão sendo feitas as comissões importantes da Casa e que se o PT não fizer uma articulação a gente vai ficar fora das principais mesas do Congresso eu acho que a gente tem que trabalhar com o Partido dos Trabalhadores para poder não só os nossos líderes os nossos dirigentes para usar cada vez mais a tribuna cada vez mais os espaços que nós temos de comunicação desde ela dessa questão de mídia alternativa até aquela que a gente tem uma capacidade de inserção para poder fazer a defesa do partido nós com todo fomos acostumando e fomos nos acomodando quem é governo somente vota não dialoga não conversa não critica e nós precisamos passar por essa fase não dá mais para a gente ficar ouvindo que nós somos ladrão que a gente está se articulando como o maior partido de corrupção do mundo e ficar calado então nós temos que fazer essa articulação de não de não se articular de mostrar os dentes na hora que for necessário eu também coloco aqui que é 10 minutos para falar tanta coisa passa rápido eu fui fazendo diversos organizações vou ver se eu consigo terminar nesses quatro mas eu queria assim colocar aqui que esses desafios que a gente tem de colocar que o verdadeiro problema do PT eu acho que ele se tornou o que passa para as pessoas que o PT ele virou um partido igual outros igual outros que tem porque a gente tinha essa coisa de o PT ser organizado para o partido dos trabalhadores que era o partido que fazia diferença e hoje a gente perdeu isso deixou de ser um partido de base a gente tem a relação com a base a gente dialoga com a base mas infelizmente a gente acabou perdendo essa capacidade de estar presente na base ele acabou se tornando um partido de gabinetes com muita preocupação de vencer as eleições isso nos fragiliza isso nos dá não dá a nossa capacidade de reproduzir a discussão política então nós temos algumas coisas que precisamos rever e esse é o nosso desafio que os militantes e dirigentes infelizmente se tornaram-se profissionais políticos e de gabinetes e de governo e aí a gente precisa falar francamente entre nós que muito de que nós estamos preocupados em manter as estruturas de poder e de poder fazer o que a militância partidária que estava na origem do PT nós perdemos por conta disso e a militância paga né cada um de nós aqui que estamos na rua fazendo atividade do dia a dia nós que pagamos nós que pagamos essa reorganização do partido do trabalhadores porque a gente cresceu e essa nova fase é uma fase que a gente precisa sentar e acho que é o período inclusive crises são boas para isso também são boas para a gente poder sentar reorganizar rearticular e verificar quais são os desafios que a gente pode ir suprindo e o partido eu acho que está nesse momento né eu penso que esse processo do partido já encerrou e que o ciclo que nós precisamos fazer para voltar com a nossa militância da rua de erguer as nossas bandeiras de dizer para as pessoas que nós estamos que temos orgulho de ser partido dos trabalhadores que nós temos capacidade de avançar com o Brasil é esse o momento e aí eu queria terminar com o meu minuto que o Paulo Fiorillo não deixa de pôr papelzinho aqui é de dizer peraqui que eu escrevi um finalzinho dentro dos meus que o PT não é o seu presidente que não é só a sua direção não é o presidente da república não é qual ou tal liderança o PT são milhares de filiados e milhões de militantes anônimos e são os setores da sociedade que se consideram representados pelo partido e aí a gente tem que contar com a energia renovadora para criar o sonho original do nosso querido partido viva o partido dos trabalhadores viva os 55 anos do PT mandou bem muito bem Juliana mandou bem vou passar imediatamente para o companheiro Simão antes quero registrar aqui a presença do Silvio o conselheiro de São Miguel o Álvaro a Débora e a Elô que são da executiva do PT Municipal o Kiko que é presidente do EZ do Itaim o Milton que é chefe de gabinete da Supervedor da Vila Prudente e o deputado Zico Prado que está aqui com a gente muito obrigado pela presença Simão Pedro 10 minutos vou te avisar quando tiver faltando 3, 1 e para você concluir obrigado Paulo você pode começar que nem o Adi também gente boa noite para todas boa noite para todos primeiro agradecer o convite e parabéns ao diretório municipal na pessoa do Paulo oferecido por esse por a convocação dessa assembleia dessa plenária dos petistas e militantes dos movimentos sociais nossos amigos queria dizer que estou feliz aqui de reencontrar o Márcio Porschman que é o presidente da nossa fundação eu queria cumprimentar a Juliana nossa vereadora o Adi da CUT a Ivaniza querida Ivaniza que representa aqui os movimentos populares de moradia meu presidente Emílio eu queria dar os parabéns a todos os militantes do PT não só os que estão aqui por esses 35 anos do nosso partido esse partido que foi construído com esforço eu acho que de cada um que está aqui de tantos outros que não estão aqui também que nos deixaram que estão cumprindo papéis importantes mas foi uma construção muito bonita eu acho que única assim na história dos trabalhadores que é a nossa história eu acho que nós temos que nos orgulhar muito disso mas eu queria cumprimentar na pessoa de um militante que eu tenho um carinho uma admiração muito grande talvez o mais experiente entre todos nós aqui que é o Zé Preto que militante do movimento sindical popular comunitário então tem muitos jovens aqui no meio de nós mas acho que a gente tem que fazer reverência às pessoas que têm uma história tão bonita e nós somos muitos viu Zé como você temos muitos mas você é uma pessoa que simboliza muito essa persistência militância então homenagem a você nesses 35 anos em seu nome homenageando todos os militantes do PT eu já falei aqui mas queria reforçar isso o PT tem que ter nós enquanto militantes dirigentes em cargos em parlamentares na direção de de governo nós temos que ter muito orgulho da nossa história o PT tem uma história de grandes contribuições ao povo brasileiro nós ajudamos a mudar o Brasil em muitas coisas a cultura política com os nossos governos ajudamos a impulsionar e transformar realidades que há muito tempo atrás a gente achava muito difícil alterar então fizemos estamos fazendo com nos espaços que a gente ocupa história e eu acho que nós temos que ter muito orgulho disso nesse momento nesse momento que somos atacados com uma ferocidade que talvez a gente nunca viu eu atribuo um pouco a essa ferocidade da direita dos que perderam as eleições da mídia conservadora aliados do que há de mais conservador e retrógrado do nosso país eu acho que eles tentaram acharam o Porto Viro talvez uma oportunidade de nos tirar do poder e cessar esse processo de mudança que nós vimos fazendo na eleição passada como não conseguiram então estão falando agora em impeachment que nós não temos condições de governar uma série de coisas que nós estamos ouvindo aí e eles estão como eu vi por exemplo um jornalista um dito historiador ontem num programa da TV Cultura já como falou a Lúcia como falou a Juliana se eles hoje perderam a vergonha de nos chamarem de ladrões e corruptos ou coisa parecida eles já estão atacando as nossas principais lideranças como esse cidadão fez com o nosso presidente Lula ontem que nós precisamos repudiar isso com muita força não aceitar Lula é um patrimônio da humanidade é um patrimônio dos trabalhadores não vamos admitir que ele chegue a esse nível acho que nós temos que estar bem preparados para fazer esse enfrentamento eu eu acho que como tarefas aqui eu não vou cor do risco porque cheguei estava um pouco atrás de repetir o que foi falado aqui mas eu reforço aqui algumas ideias que estão colocadas aqui eu acho que grande parte dos nossos problemas não só agora mas no decorrer da nossa história foi quando nos afastamos das lutas sociais dos movimentos sociais dos movimentos populares isso nunca poderíamos deixar ter deixado acontecer então eu acho que a tarefa imediata da direção do PT dos dirigentes que estão nas prefeituras nos governos estimular nossa relação resgatar nossa relação com muita força com os movimentos sociais incentivá-los a criarem uma frente de esquerda incentivar a articulação dos movimentos mas não podemos perder temos que resgatar sempre foi da onde nós bebemos as nossas melhores energias foi das lutas populares foi das lutas de transformação dos trabalhadores do campo dos movimentos de moradia mulheres juventude movimento negro o movimento por emancipação então movimento sindical foi daí que nós tiramos a nossa força e avançamos e conseguimos impulsionar mudanças na medida que a burocracia que a disputa eleitoral que o apego aos espaços de governo e de poder foi sendo uma realidade no nosso meio isso foi nos afastando então eu acho que é tarefa fundamental a outra coisa que eu queria frisar que eu acho fundamental é a questão da comunicação eu sei que até virou já chavão a gente reclamar da comunicação mas isso é uma realidade hoje muitas das coisas que nós sofremos é porque nós não conseguimos comunicar seja do ponto de vista do partido não conseguimos comunicar nossas ideias a nossa visão porque que nós defendemos por exemplo uma reforma política como foi colocado aqui como um grande desafio eu acho que nós precisamos criar instrumentos ferramentas nós não tenhamos a ilusão quando os grandes jornais dão algum espaço pra gente é porque eles estão querendo alguma outra coisa ou estão querendo incentivar a nossa divisão e assim por diante então nós temos que melhorar a nossa comunicação com a militância e com o povo isso é uma tarefa fundamental Emílio Paulo Fiorillo da gente buscar corrigir isso e eu acho que hoje nós temos condições de fazer temos muita gente com experiência no nosso meio que pode impulsionar isso e a outra coisa é o governo se comunicar com o povo por exemplo neste momento que eu conversando com muitos militantes muitos militantes me ligando mandando um torpedo uma mensagem eu sinto uma certa desorientação Denise do que que está acontecendo essas medidas que o governo está tomando então eu acho que a Dilma a nossa presidente os nossos ministros precisam vir a público e comunicar olha nós estamos tomando essa medida isso aqui vai resultar numa coisa boa melhor ali na frente nós tivemos que tomar essa decisão essa medida por isso e por aquilo porque aí sim a nossa militância vai se sentir muito mais encorajada do que já é para ir defender o nosso projeto na rua não podemos aceitar qualquer possibilidade da gente ficar coado neste momento nós temos um grande projeto a defender não dá para aceitar que eles nos taxem com nomes ou tentam colar na nossa testa situações que eles sempre praticaram e agora querem colocar para nos jogar e apartar o nosso projeto o nosso partido do povo que é quem a gente luta para representar aqui em São Paulo eu acho que é possível sim numa conjuntura às vezes adversa com opinião pública contrária com pesquisas que nos colocam lá embaixo enfrentar esses desafios que o Márcio levantou aqui no começo eu vou dar um exemplo de atitudes que o nosso governo tomou aqui mesmo embaixo por exemplo enfrentar o debate e aí eu acho que a aliança com o movimento popular de moradia foi importante por exemplo fazer o plano diretor que era fundamental para a gente corrigir os rumos e dar uma direção para a nossa cidade do ponto de vista de criar justiça social enfrentar o poder daqueles que especulam com a questão da moradia questão imobiliária e assim por diante então o plano diretor a renegociação da dívida vou citar um exemplo mas são inúmeros exemplos de muitas secretarias que estão enfrentando situações por exemplo a reestruturação do transporte que estamos fazendo aqui com a auditoria nos contratos a revisão do lucro das empresas a estatização das garagens então temos que mesmo com a conjuntura às vezes a diversa opinião pública nós temos que avançar porque senão não tem sentido o nosso trabalho no governo ou disputar e ganhar uma prefeitura então nós ganhamos lutamos para ganhar para governar para fazer mudanças avançar então acho que é isso que o governo federal tem que fazer é isso que nós estamos fazendo aqui sob a liderança do prefeito Fernando Haddad que olha se fosse para considerar conjuntura pesquisa adversa a gente teria desistido mas eu sinto nas nossas reuniões nos diálogos e nas cobranças que o prefeito nos faz diariamente olha vamos avançar vamos implantar o nosso plano de metas vamos fazer as transformações que nós precisamos transformar que nós precisamos fazer então acho que isso é um desafio muito grande eu concordo com as que nós temos mas com a militância com a articulação com os movimentos sociais com o plano de comunicação com esclarecimentos ao nosso povo eu tenho certeza que nós vamos enfrentar e sermos vitoriosos mais uma vez parabéns à militância do PT parabéns ao PT pelos 35 anos obrigado queria agradecer então o companheiro Simão Pedro o companheiro Emílio tem um outro compromisso então nós estamos liberando para que ele possa chegar em Osasco no horário deixa eu dizer aqui as inscrições estão encerradas alguém ficou sem se inscrever ou não? então eu queria pedir rapidamente para o Ednalva ou para o Chiquinho antes que eu faça o sorteio para ninguém ficar fora enquanto isso quero anunciar aqui o Fábio Santos que é seu prefeito de São Mateus obrigado pela presença o Joãozinho da CUT Estadual com quem eu tenho um diálogo permanente sobre as questões trabalhistas da prefeitura o Socol do Diretório Nacional a Misa Boito do Diretório Estadual o Valdilson é isso o Conselheiro Telar de São Mateus obrigado pela presença bom podemos realizar rapidamente aqui o sorteio eu vou sortear a primeira mulher e depois a gente já começa ok enquanto isso a gente vai pegando os últimos inscritos vou pedir para a Evaneira sortear as mulheres e o Márcio e os homens vou mudar vamos começar com a primeira a primeira companheira então é a Neide Neide queria registrar aqui a presença do deputado Carlos Néder e também do Rio que é o líder da nossa bancada na Assembleia não estou vendo mas estão aqui bom três minutos eu vou avisar vou começar com a Neide já sorteou o homem Márcio então Márcio já vai sortear o homem aqui e aí a gente conclui os outros sorteios em seguida o próximo companheiro é o Tarcísio se puder já ver estão três minutos nele eu vou te avisar quando tiver faltando um boa tarde a todos e a todas é é é é a primeira da lista a gente ficou um pouco acanhada né com todos os problemas que a gente já estava enfrentando dentro do partido dos trabalhadores na base defendendo um partido que às vezes magoa é fica difícil mas continuar dentro do PT é bom demais porque você disse que tem gente um cara de PT e hoje a gente estava discutindo isso eu e a Babi Babi existe o perfil do PT existe o perfil do petista e o perfil do petista para nós mulheres ainda está muito mais difícil porque são as mulheres que querem saber o que que está acontecendo porque que existe a política quais as mudanças e qual a nossa intervenção enquanto mulher dentro do partido dos trabalhadores que é um partido que se avança e ao mesmo tempo recua e aí eu quero dizer que é difícil para a gente é claro que eu defendo a questão das provis mas eu tenho que falar do prefeituridade eu tenho que falar da questão da moradia eu tenho que falar que em Guarulhos também um monte de gente foi expulso hoje a polícia deu pau e aí eu quero saber como que fica a gente fazer uma caminhada da Vila Maria 11,5 km e o prefeito não receber a gente para discutir a questão da habitação e outras coisas calma e aí eu quero saber também toda a transformação que teve calma aí pessoal vamos ouvir a transformação que teve na secretaria com cadastro de habitação e sendo secretário do partido do Maluf para quem que é que vai o PT o movimento social é isso eu quero dizer obrigado Neide tarcísio só mais uma não e tem que falar gente pessoal vamos lá Neide para concluir eu quero discutir também o seguinte o secretário de transporte veio agora a inserção dos estudantes gente é uma loucura são quatro horas cinco horas e meia para uma mãe regularizar o bilhete de um filho quem é que está são as mulheres então eu quero saber também por que que cada é de quatro em quatro anos mulher e mulher e duas mulheres dois homens e ponto vai na zona norte zona norte zona oeste que a zona oeste zona oeste perdeu bastante voto em termos de PT nós estamos tentando querer resgatar mas para que a gente possa resgatar o PT nós temos que ter resposta dos secretários e da administração do PT obrigado Neide tarcísio três minutos eu vou avisar quando tiver faltando um e para concluir depois a gente já vai precisar de sorteio vamos lá tarcísio boa noite a todos e a todas boa noite a mesa paulino uma pena que o menino saiu obrigado eu queria na minha fala falar o seguinte eu acho que o PT com o projeto que a gente veio desenvolver desde 2002 eu não quero você vê o objetivo eu não quero jogar confete para cima para cair na minha cabeça eu fui afiliado desse partido desde 2002 mas eu nunca vi um partido dos trabalhadores tão acuado mas tão acuado como nós estamos agora em um período que não deveríamos estar assim porque nós temos histórias nós transformamos esse país e não podemos ver acuado sendo pautado pela mídia conservadora covarde desculpe o termo mas covarde que nos está que está nos acuando paulino é o seguinte eu sou filiado há muito tempo sou militante do partido não de ficar em casa como todos todos aqui todos filiados aqui estão aqui porque são de luta eu acho que você como presidente municipal e atuante moderno enfim e de luta o PT tem que convocar a militância para ir para a rua para defender o partido entendeu? vai defender para defender a presidente Lula vai defender a presidenta Dilma e vai defender nossos parlamentares inclusive você e outros que estão aqui não podemos ficar dizendo a militância é boa a militância tem que ser convocada entendeu? vocês são dirigentes o amigo já saiu vocês tem que convocar eu estou disposto todo mundo que está aqui está disposto para a rua para defender o nosso partido não podemos ser pautados pela Rede Globo pela Rádio Bandeirantes pela Rádio Jovem Pan não podemos ser pautados e se formos pautados você como dirigente né não vai passar a desculpa entendeu? portanto eu peço que você convoco convoco que a gente não dá não dá para os desejos para os desejos para cada presidente fazer uma reuniãozinha pessoal silêncio a convocação tem que vir de cima e a carreira está só você que é municipal depois o Arminio depois o Rui vamos para a rua vamos dar essa deus partidos senão nós vamos acabar senão nós vamos acabar isso não pode acontecer obrigado o próximo homem o Mané del Rio a próxima mulher já tira aqui a próxima já vai a Ana Cardoso você já leva o coisa a outra mulher sorteada aqui é a Leonor o homem é o Joãozinho da CUT a mulher vamos lá pode pegar mais uma tem tem vai ter a Patrícia o outro homem é o Eric mais uma mulher mais um homem a gente conclui aí quem não foi sorteado já pode mandar por escrito a próxima Ana Maria e o próximo só um segundo e o próximo o Abraão o homem então a próxima mulher Ana Cardoso três minutos boa noite a mesa e boa noite a militância como é que é o Zé eu estou muito contente de hoje ter bastante gente aqui para comemorar o aniversário do PT o que eu quero dizer é o seguinte tem notado da forma como a mídia tem nos massacrado né que eles dá uma coisa boa mas eu não tenho assim aí eles falam dos fatos eu já não sei mas não foi sorteado eu falei tá que se o PTB eu já não sei não eu falei era sorteio isso aqui não é sorteio é sorteio é sorteio e na outra vez também às vezes falam mal de coisas que fez alguém do PT partido progressista e até na hora se confunde com o PT e aí como o pessoal fala na maioria não gosto da política é todo farinha do mesmo saco aí ouvindo a notícia tá todos aqueles partidos ali embolados na notícia isso vai passando e vai criando uma cultura em reunião eu queria dizer pra vocês que eu pensei muito que nós temos que voltar a dizer é PT PT nosso querido PT mas partido dos trabalhadores o partido dos trabalhadores tem uma cadeira aí pro prefeito a mesma tecla sempre dos trabalhadores os trabalhadores vão começar olha gente sabe o que que estão querendo se todo mundo se uniu e como se a Dilma estivesse em cima de uma árvore e todo mundo balançando a árvore pra que ela caia lá de cima é porque eles querem pegar a Petrobras é porque eles querem pegar a maior a maior firma que nós temos nesse país o maior orgulho de nós e vender e vender como vender numa vale do Rio Doce querem passar os trocos pros Estados Unidos querem distribuir o pessoal é por isso e nós somos o partido dos trabalhadores vamos defender os trabalhadores da Petrobras e outros trabalhadores vamos pôr o prefeito e só mais uma coisa fazer tudo isso defender o partido dos trabalhadores e defender o governo Dilma pegar a condução com ela andando e pensar nas coisas que disse o professor Márcio aqui de pensar qual é o futuro que nós queremos para os nossos netos se fiz netos é essa a minha fala obrigado Ana quero convidar aqui para a mesa o prefeito Fernando Haddad companheiro Haddad vai compor aqui a nossa média o que eu vou anunciar aqui ó ele acerta aqui você aí ele ali ou aqui você decide acho que mulher tem que ficar mais na mesa justa alegria bom vamos nós vamos continuar para o próximo aqui é o companheiro Mané Del Rio Mané depois do Mané Del Rio ali o Nur e já em seguida o Joãozinho por três minutos eu vou avisar quando estiver faltando um boa noite a todos eu tenho um bom tempo e vou dar um pouco da minha visão sobre os desafios do PT evidente que hoje nós vivemos uma situação onde as classes dominantes fazem uma campanha para destruir o partido e destruir os nossos governos então nós precisamos trabalhar muito para que eles não consigam fazer isso eu diria assim como desafio pegando um pouco a minha que o Márcio estava colocando que o nosso partido tem que retomar a questão do seu programa o programa partidário a gente sabe que quando a gente ganha o governo você faz um governo com a visão e você não consegue implantar todo o programa do partido entretanto a direção do nosso partido precisa retomar essa questão do programa do partido para instrumentalizar a militância e que a gente possa o nosso partido impulsionar as bandeiras de luta que levem a medidas de política pública de transformação então eu vejo que um desafio seria retomar o programa do partido e evidente que quando a gente ganha o governo a gente fica defendendo o governo e às vezes o nosso programa é esquecido nós precisamos retomar isso a outra coisa que no meu tempo eu queria falar pegando o que a Imanisa estava falando eu acho que um grande desafio do nosso partido é incluir a participação popular popular na sua gestão na gestão dos nossos governos eu vejo que não há como fazer essa separação nós já tivemos muitos avanços na medida que se incluiu a participação popular eu me lembro dos antigos mutilhões então eu vejo hoje que nós temos um conjunto de políticas públicas que deveriam ser implementadas com participação popular por exemplo Bolsa Família é um programa que é possível implementá-lo com participação popular nas comunidades então a questão da participação popular é um desafio que o partido tem que retomar e superar isso para que não ocorra de haver essa dissociação entre os nossos governos o governo popular para ele ser popular ele tem que ter a participação popular e não pode ser participação artificial não pode ser aquela participação que se convocou para ouvir ou coisa parecida ela tem que ser uma participação de construção daquela política pública e eu tenho mais duas coisas mas vou falar só mais uma do pessoal da CUT aqui eu vejo que o nosso partido que fazer o esforço de fazer uma união da luta da CUT das lutas operárias com as lutas populares porque as lutas populares as bandeiras da luta popular são bandeiras operárias e a CUT ela ficou muito na luta corporativa e ela precisaria ajudar a estimular a organizar a população mais pobre a população que trabalha no trabalho informal e junto e junto implementar as lutas do nosso partido as lutas do nosso programa de governo muito obrigado eu chamei a Patrícia eu acho mas era a Leonor então primeiro a Leonor depois o Joãozinho Leonor três minutos a última vez que eu falei nesse local foi na época da campanha uma reunião dos educadores do município naquela época tinha a fala na mesa que ia ser fácil para a gente nós estávamos 90 dias sobre isso e eu falei eu disse que a direita não estava brincando e eu não via mexer no centro de ninguém a estrelinha eu não via carro com uma desilha da Dilma e que se a gente não fosse carro a gente tinha fervência agora a gente vai ter que fazer uma limonada porque é acontecer em Brasília desse limão vai ter que sair uma limonada por quê? porque houve um afastamento de quem estava do governo da gente eu como presidente da Vila Mariana eu falei a Antonia com 40 50 pessoas hoje em dia o povo chega a 5 então eu acho que o PT tem que ir para a rua o PT tem que pôr uma estrela no peito temos que defender o governo quando a gente tiver que reivindicar alguma coisa temos que ser recebidos pelos governantes do partido dos trabalhadores e se a gente não resgatar aquela militância de 20 anos atrás gente vai ter problema com isso de março então dia 13 é o nosso dia de afrontar é o nosso dia dia 13 tem que ser avisado o PT tem que avisar é dia 13 que a gente vai fazer o contraponto do dia 15 eu estou recebendo ligações eu estou recebendo e-mail eu estou recebendo facebook assim a minha cabeça não está sabe eu estou com medo eu estou a outra minha fala eu falei que não ia ser fato que a gente poderia perder eleição e falei que São Paulo ia ser difícil e aconteceu o que aconteceu 7 milhões de votos a menos aqui 7 milhões agora eu como tem há 20 anos de PT com o ex-presidente da Vila Mariana com o militante com a pessoa que trabalha nessa administração gente é rua é defesa é rua a gente não pode perder o que a gente construiu em Glossian não pode perder eu não tenho nenhuma sabe nem salão não existiu está na cabeça da gente querem levar preto o braço estou vendo o Suplicy aqui sabe tem um serra lá deixa ele aqui graças a Deus que você está aqui Suplicy mas pelo amor Obrigado quero aproveitar então para anunciar aqui a presença do companheiro Eduardo Suplicy muito obrigado do companheiro Chico Macena do Laércio que é do gabinete do prefeito e do Valdir Santana e já anunciei o Alfredinho Joãozinho três minutos eu vou te avisar quando estiver faltando um e para concluir Boa noite companheiros e companheiras acho que o debate que está colocado aqui os desafios do PT para as próximas décadas eu acho que tem muito a ver com as decisões e ações que nós vamos tomar nos próximos dias nos próximos meses porque sem dúvida nenhuma hoje a gente comemora os 35 anos do PT mas a gente vive uma situação grave uma situação difícil qual petista não ficou assustado com as decisões que foram tomadas em especial pelo ministro Levi sobre a questão do aumento de juros com a questão da edição das duas medidas provisórias 664 e 665 no dia 30 de dezembro medidas que do ponto de vista da classe trabalhadora são medidas duras porque nós sabemos que aumentar juros significa penalizar os trabalhadores que atacar o seguro-desemprego com essa história de que não está mexendo em direito é uma valenda é verdade não está acabando o seguro-desemprego mas elevar de 6 meses para 18 meses quando a gente sabe que a juventude a classe mais vulnerável são os comerciários telemarketing são aqueles que mais precisam do seguro-desemprego ou então a questão da pensão por morte então são medidas duras e duras contra aqueles que a gente chamou para ir para as ruas no segundo turno para encarar o que era a política do PSDB medidas duras companheiros que a gente está vendo agora que a gente sofre os ataques que estamos sofrendo na Petrobras um ataque como a companheira aqui já disse não é para a Petrobras corrupção não é um ataque para destruir a maior empresa brasileira um minuto para retomar o pré-sal para acabar com o regime de partilha que foi um passo importante para a gente ter o petróleo em nossas mãos é isso que está em churro agora o PT ir para a rua o PT junto com os movimentos sociais a CUT fazendo aqui é um apelo para o dia 13 eu acho que ir para as ruas sim para defender evidentemente as nossas conquistas as nossas bandeiras e isso passa necessariamente para que a gente possa reafirmar essas bandeiras nós vamos dizer nenhum passo atrás nenhum direito a menos como foi dito como foi dito para a população retirar direitos nem que a vaca tussa e é no último que nós vamos fazer para defender os direitos não para fazer caixa para fazer o superávit primário como o Levi quer nós queremos dinheiro para a saúde para a educação a moradia é com esse âmbito que nós temos que ir na rua é com esse âmbito que nós vamos pôr a estrela do PT a estrela da CUT porque se não for assim companheira vai ser difícil a gente levantar a bandeira nós temos muito o que fazer para levantar essa bandeira mas com as bandeiras dos direitos e das conquistas do conjunto dos trabalhadores brasileiros obrigado próximo é a Patrícia está ali queria só avisar aqui alguém perdeu este celular que está tocando eu vou entregar para quem souber o número dele que eu sei Patrícia três minutos é o Eric eu queria começar eu quero colocar duas ordens de questão e uma é sobre governo e a outra mais propriamente sobre partido eu concordo com o Márcio quando ele trata da questão da reforma política e de que para a gente mudar muita coisa a gente precisa discutir reforma política mas acho que a gente não pode se cortar nesse momento enquanto PT de discutir a política econômica do governo federal o pacote de arrocho é pesado não é todos os trabalhadores e trabalhadores tem organizado o arco de arroco que não está fácil sustentar e defender a política que tem sido e tem pesada para quase trabalhadora mesmo a nossa saída no segundo turno para a eleição da Dilma foi uma saída à esquerda foi uma saída de recomposição de um campo democrático popular que nos garantiu a vitória no segundo turno e as medidas atuais adotadas do governo federal tem sido pesadas de defender e a gente não pode se frutar fazer esse debate quando a gente discute desenvolvimento é a política econômica que está em debate e para além só da política congressual da composição governista do PMD Visio que tem pesado muito nas costas do PT e na política brasileira e se a gente quer discutir a reforma política a gente tem que estar junto com os movimentos sociais também a reforma política que nós queremos discutir hoje passa por uma constituinte exclusiva e soberana nós fizemos um serviço popular com mais de 7 milhões de votos que resultou num projeto que hoje tramita no congresso que debate constituinte exclusiva e soberana eu não tenho dúvida de que o PT tem que ter um programa para a reforma política que não é um mero programa do sistema eleitoral o financiamento público de campanha é fundamental mas a gente precisa de um programa completo e aí sobre o partido a gente está em fase pré-congressual a segunda etapa do fim do congresso acontece esse ano é um debate importantíssimo que está colocando porque nós vamos discutir partido e para discutir partido precisa colocar o dedo na ferida precisa discutir política de alianças precisa discutir projeto programático de longo prazo é rever a nossa estratégia inclusive de quais são as composições que a gente tem feito só para garantir governabilidade e eleição quando a gente discutiu no sétimo encontro nacional social e do petista a gente falou de três chaves é a luta institucional é a luta cultural ideológica e a luta social e parece que hoje a gente só faz luta institucional nós precisamos voltar para a luta social e aí nesse sentido se a gente não quer retroceder em nenhum direito no governo federal a gente também não quer retroceder no PT e eu venho aqui ressaltar uma conquista fundamental do quarto congresso do PT que é a paridade de gênero nos postos de direção e que nós temos que ir para o Congresso defendendo essas conquistas e garantindo que as políticas de cotas no partido dos trabalhadores avance mais ainda é isso obrigado Patrícia próximo companheiro o Eric depois a Ana Maria e o Abraão e a gente encerra as perguntas e eu vou para as que foram feitas aqui para a mesa saudar a gente mais nada e saudar o Diretor Municipal pela atividade eu acho que isso só mostra toda a força e a vitalidade que esse partido ainda tem e vai ter nos próximos 35 anos e mais então são duas questões que eu acho que são importantes para o debate uma questão um pouco mais política que assim eu acho que é cada vez mais nítido que o nosso governo atual o governo Gilma ele vem ele está cada vez mais mais entrando aí numa cilada numa cilada de governabilidade superado a tese aí da necessidade histórica da atualização a gente está entrando numa cilada hoje e aí com as notícias mais recentes a gente consegue ver hoje para a gente na minha opinião estar consolidado com o ano de conservador aquele centrão da constituinte de 88 na minha opinião ele está consolidado agora de novo depois de alguns passos de alguns ensaios então acho que tem um nó aí que a gente precisa resolver que a gente eu acho que está cada vez mais nítido está na necessidade do próximo governo para avançar nas reformas mas esse centrão ele surgiu e ele está cada vez mais consolidado justamente para poder dirigir essas reformas assim como foi na constituinte de 88 então é desse nó que incomoda bastante para a gente ver como que consegue sair dele e aí só terminando tem um outro ponto que eu acho que é assim também concordo também discordo na verdade das ações das ações recentes aí na área econômica mas eu quero lembrar uma coisa que pouca gente lembra foi logo no começo do primeiro mandato da Dilma da investida que o governo deu contra o setor financeiro contra o capital especulativo derrubando a nível para os menores patamares históricos da taxa de juros não só isso não só a ação não só a fação econômica mas ela foi na TV fazer essa defesa ela foi na TV enfrentar o capital especulativo e a gente viu que no final a gente sofreu dessa derrubo na área econômica então meio que uma pergunta e angústia ao mesmo tempo e aí mais você vem com o Márcio o que ele acha que deu errado nesse processo nessa investida que a Dilma tinha bem íntimo na cabeça desde o começo do mandato que o foco principal dela ia ser esse e a gente viu que a gente sofreu um atropelo uma forte campanha profacionária bom que seu profacionária para deter esses avanços Obrigado Eric Obrigado Eric a Ana Maria foi sorteada duas vezes então nós vamos sortear uma outra companheira mulher aqui Carol é o Chico Carol três minutos depois do Abraão Boa noite o companheiro deixou a contribuição dele os companheiros eu quero iniciar a minha fala falando o seguinte alguns companheiros aqui da mesa falou que o PT precisa se aproximar da sociedade porque realmente o PT ele está passando imperceptível a sociedade só que uma coisa está acontecendo e é muito crítica o PT está com uma crise interna dentro do partido e se isso não se resolver dentro do partido não vai se resolver lá fora muitas pessoas aqui na fala colocam que o PT tem que ficar depois que ele fazer uma reforma dentro do partido não adianta a gente querer fazer reformatório e não fazer reforma dentro do partido não adianta estar passando para uma crise interna de muita disputa certo com muitas convicções erradas isso se refletiu nas eleições agora entendeu mulheres que saíram eleitas só para cumprir as copas de mulheres porque não teve nenhum ação do partido juventude que não teve a conta do partido a juventude não tem voz no partido a juventude não tem voz eu não vejo representante da juventude na bancada entendeu a juventude tem que ter voz no partido e outra coisa a juventude do PT é uma juventude profissionalizada que não consegue dialogar com a militância jovem que não consegue até ir a militância jovem a gente vai continuar superando essa crise interna não vai conseguir resolver lá fora entendeu porque se fala muito aqui muitas coisas técnicas mas eu falo a realidade a gente tem que entender a realidade discutir ela aqui dentro resolver para a gente reformar lá fora não adianta a gente chegar para um trabalhador a gente vai falar não vai levar uma política se a gente não reparar a gente não vai levar uma política vem que no partido entendeu os desejos abandonados o meu presidente aqui na rainha não vai fazer nada não vai fazer nada para os desejos a gente não consegue até a juventude um minuto Carol não vem uma dinâmica que dialoga com a juventude é sempre essa chatice entendeu é sempre vem aqui sempre escuta vai embora e nada muda e a juventude não tem voz e as mulheres não tem voz e as coisas internas não se resolve então é isso que eu quero falar porque eu não queria eu deixar ele falar o que está surgindo aqui é a vida de um trabalhador de uma trabalhadora que está excluindo o seu senhor o meu tirão muitas vezes não tinha dinheiro da condução mas fazer de tudo para mim nas reuniões é só de cada trabalhador de cada trabalhadora de cada jovem que tem 15 mil é o que eu posso fazer esse partido mas nunca vai agradecer se não tiver um diálogo legal entendeu é por isso que eu falo muito obrigada obrigado Carol vou fazer só um reparo aqui que assim nessa mesa tem muitos jovens segundo reparo a Juliana o Adi o segundo reparo é que eu falei para Carol a gente fez sorteio nós não fizemos aqui nenhum outro acordo se não sorteio bom queria passar para o Abraão que é o último e depois eu vou ler rapidamente as perguntas que vieram na mesa Abraão três minutos companheiros boa noite primeiro pal para quem está pela iniciativa e pelos 15 anos de começar do que eu queria dar um informe rapidamente a União do Movimento de Guarantia nós vamos fazer uma ação dia 4 agora de março porque a gente entende que é importante dia 4 agora de março a União o movimento social está na rua rumo ao Paca rumo ao governo do Estado dia 20 agora também eu acho que o PT também tinha uma posição mas junto com várias outras entidades bolsas sindicais etc nós vamos fazer um lado em defesa das águas então isso também a gente já está na rua agora a partir do dia 20 e o outro bom é isso e o que eu queria estar colocando é o seguinte os movimentos sociais pegando a fala aqui do Simão e da Ivaliza mas eu vejo o seguinte o movimento social sempre teve na rua eu falo eu às vezes falo isso dentro do PT na gestão passada eu acho que o PT tinha que dar um troféu para a luta dos movimentos sociais porque nós não arretamos o pé 24 horas na gestão passada perante do Kassab que foi um governo totalmente antidemocrático e massacrando os movimentos sociais e nós não arretamos o pé está certo? agora nesse exato momento a gente percebe que falta isso o parque e aí quando fala por exemplo vamos trazer os movimentos sociais e aí o Simão coloca muito bem viu Simão então eu acho que os movimentos sempre teve do lado do PT agora o que os movimentos sociais precisa é ser respeitado dentro do PT não só para apagar incêndio e sim para cada rua o PT a vida dos trabalhadores para o PT e por último é uma coisa que eu acho importante que pouca companheira colocou aqui nós precisamos também ter condições de fazer política dentro dos jornais porque a gente se depara com alguns jornais às vezes tem um espaço para a gente fazer uma reunião com a militância e convocar a militância e a gente tem esse espaço para fazer e isso também eu acho que é um desafio o último ponto que ele está colocando é o macro-regulatório é o macro-regulatório da impobresia dessa imprensa fascista e eu queria ver quando o PT também começa a fazer isso nesse sentido é isso Obrigado Bom só registrar aqui a Juliana Borges também da comissão executiva com as três últimas perguntas e aí a ideia é que a gente passe para os comentaristas e enfim para o Maestro e aí a gente vai encerrar com uma fala do Haddad e vamos cantar parabéns tem um bolo lá embaixo Rapidamente Sugestão aqui que o PT se aproxime dos movimentos sociais e que se aproxime dos conselhos tutelares Sugestão aqui do nosso conselheiro Vadilson O debate sobre a mídia aqui eu vou só ler as perguntas se não é hora de trazer a tono o debate em torno do objetivismo de jornalismo que não é respeitado cobrar a imparcialidade e travar a batalha jurídica para responsabilizar informações vinculadas sem os devidos fatos confirmados A sugestão de que compremos uma ação da Petrobras e ninguém vende de jeito nenhum que é a ideia de valorizar o nosso patrimônio Valorização das ações devido à redução da oferta do mercado comprar e não vender Proteção das ações das mãos dos brasileiros com a valorização das ações provamos que a queda atual dos preços das ações não tem nada a ver com o governo do PT mas sim com os ataques da mídia golpista Paulo Marcos Fila do DZ de Perdis Por fim professora Marinalva O que justifica o aumento de salários acima de 5 mil para juízes e legislativos sendo que os trabalhadores em geral precisam se contentar com ajustes abaixo de 10% Como conseguiremos convencer a população que o PT deveria defender o trabalhador Bom, então aqui as questões vou começar com a Di 5 minutos cada um depois por fim o Márcio e aí o companheiro Fernando Haddad A Di, vou te avisar quando estiver faltando 1 minuto Vou começar a contar agora companheiros, companheiras eu queria, já que muitos companheiros e companheiras se inscreveram e este evento é do município de São Paulo eu queria pedir licença a vocês para ver 5 minutos falar sobre o estado de São Paulo não é possível que nós continuemos olhando o estado de São Paulo pela distância e que nós olhamos hoje essa questão da água é gravíssima se fosse no governo do PT certamente teria sofrido impeachment e teria prendido muito de nós mas não é só a questão da água vamos olhar de quem é a responsabilidade da segurança pública no estado de São Paulo continuam morrendo jovens negros é bala perdida quase todo dia nós precisamos fazer uma profunda reflexão sobre qual é o modelo de estado que nós queremos para São Paulo não é possível continuar olhando a personalização avançar na saúde pública do estado de São Paulo nós não podemos continuar na prefeitura também agora é muito fácil é muito fácil porque o governo da cidade de São Paulo mas eu fiz o plano de carreira para todos os todos os profissionais da saúde depois de oito anos de reivindicação vou garantir aqui a palavra do Adi Adi, vamos lá nós nós não vamos misturar as coisas companheiros e companheiras por todas as críticas de São Paulo nós nunca deixamos de ser recebido por nenhum secretário e por nenhuma vez deixamos de ser recebido pelo prefeito da cidade de São Paulo mas nunca fomos recebidos pelo Alckmin nunca fomos recebidos pelo Serra nós não temos interlocutores no estado de São Paulo e aí companheiros e companheiras nós estamos fazendo um profundo debate porque muitas vezes a gente gasta todo o tempo toda a nossa energia para discutir a cidade de São Paulo apenas ou para discutir o governo federal nós estamos articulando as entidades sobre a questão da água no dia 20 de março sei que está anotado aqui para você falar mas eu quero reforçar nós precisamos fazer uma grande manifestação nesse estado porque a irresponsabilidade do governo do estado de São Paulo em dizer que vai multar a população sem ter feito a obrigação dele nós não vamos aceitar e por último companheiros por último companheiros e companheiras nós dos movimentos sociais quando somos chamados para participar das eleições seja municipal seja estadual seja federal nós somos chamados como a segunda como a terceira categoria nós não queremos mais isso nós queremos ser convocados se for preciso antes muito antes para discutir programa de governo para ir para as ruas defender o projeto que nós acreditamos seja ele municipal estadual federal e uma boa luta e um bom aniversário para todos nós obrigado obrigado a Di já passo agora para a Ivaniza por cinco minutos bom eu queria é falando desses desses nossos desafios falando desses nossos desafios né eu acho que é a nossa oportunidade de se reinventar é oportunidade que a gente tem sim de olhar para dentro e pensar o que nós queremos pensar nos nossos próximos anos olhar para a sociedade entender o que essa sociedade quer de nós quer da política porque a gente tem sim um papel para fazer isso é preciso disputar esse projeto político na sociedade não é verdade que a nossa sociedade tende a um conservadorismo é verdade sim que se a gente não a fizer avançar se a gente não colocar as questões esse conservadorismo vai avançar é preciso resgatar o espaço do partido de fazer formação política eu aprendi política sentadinha nos bancos de curso do PT e não a gente simplesmente achar que está dado e que simplesmente se reúne no diretório ou nos demais espaços apenas para ficar disputando cargo carreira espaço posição na instituição a gente quer sim e não é o saudosismo sim mas quer continuar enxergando os companheiros marchando lado a lado nos principais momentos de luta nessa cidade momentos que você olha em volta e reconhece companheiros e companheiras que construíram a luta nessa cidade construíram as lutas nas comunidades de base construíram as lutas nos bairros é a hora que a gente quer ver militante dirigente membro do parlamento do executivo lá na hora com a gente dia 20 eu gostaria muito de ver a nossa prefeitura nosso prefeito lá conosco marchando em relação a água está vendo nossos parlamentares nossos dirigentes todo mundo porque a gente tem sim o que dizer para essa cidade e não tem medo de nós escondermos de nada disso e é importante falar que o movimento social não brota do nada é preciso fortalecer é preciso apoiar não é falando aqui simplesmente de apoio de estrutura que virou um nome bonito para dizer que queremos que repasse dinheiro ou repasse qualquer outra coisa de contrato não nós queremos falar que é apoio sim fortalecimento político para que a gente seja reconhecido nos bairros onde a gente atua que a gente seja sim reconhecido pelo povo para ser reconhecido institucionalmente também e finalmente para dizer que nós defendemos ser uma política de alianças que tivermos que fazer muitas vezes às vezes a contra gosto mas prioritariamente uma política de alianças com as forças populares uma política de alianças com as forças progressistas desse país é essas as alianças que o PT precisa fortalecer construir apostar e priorizar assim sim a gente consegue avançar para um país melhor Obrigada Obrigada Ivanida Passo para a Juliana também por 5 minutos avisarei quando tiver faltando um Obrigada Então eu acho que assim nós temos esses desafios que foram colocados aqui Nesses 10 minutos eu não consegui de falar da questão da PEC 664 e 665 que é uma discussão que não foi conversada com os nossos principais aliados como a CUT só principalmente se colocou o governo e não foi discutido isso conosco isso é um erro é um erro estratégico é um erro político então nós enquanto partido dos trabalhadores temos que estar indo em marcha para poder fazer uma ação efetiva contra essa PEC eu acho também que não dá para que nós nós também temos muito isso de sempre ficar conversando e dialogando sobre os nossos problemas mas sempre passando para terceiro porque você porque o governo porque mas também muitas vezes qual que é o papel da militância que também é protagonista desse momento isso também é uma discussão que nós também temos que ter feita porque senão fica fácil às vezes simplesmente a gente ficar apontando o dedo para ações que muitas vezes o partido dos trabalhadores e a sua militância pode ser feita nós temos que discutir a reforma política e não é a reforma política do presidente Eduardo Cunha não é é uma reforma política popular é a nossa reforma política e essa que a gente tem que discutir e essa que não é perto do partido dos trabalhadores e por último e não tão menos importante é a questão da Petrobras o que está colocado em pauta é a nossa riqueza a gente descobriu pré-sal a gente descobriu a maior riqueza que vai poder colocar o Brasil no patamar que nunca esteve na questão da saúde e da educação e nós não podemos deixar de defender a Petrobras nós não podemos deixar as pessoas falarem nas ruas que tem que vender a Petrobras mesmo outro dia eu romei uma encrenca que eu estava fazendo uma compra de um sanduíche lá e o cara olha para o meu lado e fala assim não, porque está lendo o jornal tem que vender a Petrobras aonde você está aí eu quase voei na pessoa que falou assim da onde saiu essa louca mas a gente não pode deixar essa imagem de que tem que fazer a venda da Petrobras é isso que eles querem e cabe a nós do partido dos trabalhadores de vender e aí gente a nossa capacidade do PT é de ousar é infinitamente transformadora e eu queria que nós saíssemos daqui com essa missão de conversar sobre desafios da nossa estrutura partidária sem apontar dedo para ninguém mas com a responsabilidade de cada um de cada um de nós a fazer essa organização do partido muito obrigada obrigado Juliana passar imediatamente para o companheiro Simão Pedro por cinco minutos vou avisar quando tiver faltando um então de tudo que eu captei aqui das falas da Neide do Tarcísio da Ana Cardoso do Manuel Del Rio do Joãozinho Patrício Elton Carol e demais primeiro eu acho que reforçar aqui que a fonte de muitos dos nossos problemas é esse apartamento essa separação da luta institucional que a gente faz dentro do partido nos governos da luta dos movimentos sociais e populares progressistas eu acho que essa junção a articulação desses dois espaços é que fez o partido crescer fez os trabalhadores conquistarem direitos e resgatando essa articulação fortalecendo essa articulação é que eu acho que nós vamos reconstruir a hegemonia do PT e dos movimentos sociais progressistas aí reconstruindo essa hegemonia nós vamos continuar fazendo os avanços na conquista de direitos na preservação de direitos e na transformação da nossa sociedade e do nosso país eu sou testemunha de de quantas vezes na nossa história a a fidelidade dos movimentos populares ao nosso projeto ao nosso partido e nem sempre isso foi recíproco eu concordo com a Brown que nós temos que fazer essa relação a via de mão dupla ou seja nós nos abrirmos enquanto governo enquanto partido para a participação e e as demandas dos movimentos sociais e ao mesmo tempo os movimentos sociais terem conosco essa articulação essa participação com isso eu acho que nós vamos fazer os nossos avanços o outro registro que eu queria fazer aqui que eu concordo é que nas esferas de governo mas também nos mandatos populares e nos espaços que nós conquistamos isso é com que fez as grandes marcas que o partido dos trabalhadores deixou para a nossa cultura política para a mudança da cultura política foi quando nós efetivamos a transparência das nossas ações e a participação efetiva na construção das políticas públicas nas decisões quando isso não acontece eu acho que o sentimento é um pouco esse de a gente ficar um pouco perdido em relação a decisões que são tomadas então acho que são essas as lições que nós temos que tomar eu não na minha fala inicial eu não coloquei evidentemente o tema da oposição ao governo do estado porque eu acho que hoje nós estamos vivendo a seguinte situação é dia de aniversário do PT 35 anos eu quando faço aniversário eu eu já fiz muito então eu eu procuro durante o dia fazer uma reflexão sobre a minha vida sobre a minha história sobre os meus erros sobre aquilo que eu tenho perspectiva sobre por que que eu por exemplo dedico a minha vida à militância política então eu acho que esse é o momento da gente refletir sobre o partido dos trabalhadores e com isso corrigir os nossos erros avançar naquilo que a gente acertou confirmar isso e só assim a gente avança tá certo então mais uma vez parabéns a toda a militância do PT a todos os nossos dirigentes todos aqueles que construíram a nossa história e deixar aqui um abraço mais uma vez ao Márcio Pochmann agradecê-lo pela disposição de vir aqui um cumprimento também ao nosso prefeito Fernando Haddad que é brilhante essa festa do partido dos trabalhadores obrigado gente obrigado Simão passar então imediatamente para o Márcio e depois para o Haddad Márcio bom eu queria cumprimentar todos que tiveram oportunidade de fazer as suas questões e considerações e certamente também lamentar as outras questões e considerações que poderiam ter sido feitas mas evidentemente entendo o problema do tempo mas as considerações aqui realizadas são considerações muito pertinentes e não cabe obviamente uma resposta porque várias das questões colocadas também são as nossas questões gente que vem da universidade Fernando sabe que as questões são muito importantes porque nos ajuda a refletir sobre as respostas uma questão mal feita certamente não gerará uma resposta uma boa questão quase é inclusive uma resposta mas eu acredito que todos que estão aqui agora sabem perfeitamente que há uma separação e é importante ter clareza o que é um partido o que é um governo nós não podemos imaginar que são coisas idênticas está certo o compromisso de um partido é de uma natureza e o compromisso de um governo especialmente no país em que vivemos que é uma coalizão para governar tem razões e justificativas para seus atos que precisam ser identificadas eu acredito que não há dúvida que as eleições do ano passado foram talvez as eleições mais importantes no Brasil e certamente a eleição mais importante no mundo porque uma derrota da candidatura da presidenta Dilma seria uma derrota para todos nós que tem um compromisso com a esquerda com o nosso país mas uma esquerda também no mundo ela é uma eleição que sinalizou e oxigenou a perspectiva de continuarmos lutando com aquilo que estamos vendo na maior parte dos países especialmente os países ricos que tem feito um enfrentamento da crise deslocando o principal ônus da crise para os trabalhadores isso não é uma verdade no Brasil pelo contrário os trabalhadores até agora tem sido obviamente não são os privilegiados mas são os menos submetidos ao que representa essa crise que vem se manifestando desde o ano 2008 mas ao mesmo tempo que a eleição representou uma vitória do nosso projeto ela também não deixou de representar uma nítida reorganização da direita no Brasil não há dúvida que há um processo de redição daquela aliança política que deu a vitória ao Fernando Henrique e ao projeto do plano real há nitidamente uma reorganização da direita que nós não podemos deixar de reconhecer e há sinais cada vez mais concretos que se organiza um golpe no Brasil obviamente que não é um golpe nas características passadas um golpe pelos quartéis mas também os quartéis são de hoje outra natureza há um encaminhamento nesse sentido desde o questionamento ao resultado eleitoral há um questionamento contínuo às ações que vem sendo encaminhadas talvez aqueles que são responsáveis pela definição do governo da presidenta Dilma ao ter clareza do que representa essa reorganização da direita procuraram avaliar a correlação de forças que nós teríamos nesse início do governo e obviamente em função dessa correlação de forças foram tomadas feitas determinadas opções uma das opções possivelmente tenha sido a de dividir a direita talvez por isso que isso justifique ter buscado fazer uma composição ministerial que vá além de partidos com expressões diretas de representantes de estratos de classe social vamos entender nós estamos diante de um enfrentamento de uma correlação de forças não muito positiva diferente da correlação de forças de outros momentos nos últimos 12 anos em que nós tenhamos sido do governo não acredito que há uma mudança na política econômica que vá no sentido do neoliberalismo mas o que não significa dizer que com essa política econômica nós não tenhamos feito concessões vamos lembrar que a proposta do superávit fiscal de 1,2% do PIB é muito menor do que a proposta que estava inicialmente estabelecida na proposta orçamentária que é de 2,5% do PIB é menor mas neste ano de 2014 nós fizemos não tivemos um superávit tivemos um déficit fiscal certo então não é necessariamente uma inclinação neoliberal há concessões e essas concessões a meu modo de ver estão dentro desta linha ao invés de fazer um enfrentamento um conflito aberto buscar dividir a direita se isso vai dar certo ou não certamente é algo que nós podemos avaliar mas isso é a visão do governo o Partido dos Trabalhadores é uma parte do governo nós estamos aqui numa reunião do partido e o PT tem que ter clareza qual é o seu papel neste momento e o seu papel histórico e eu não tenho dúvida que o que nos chama a ação é essa vontade de fazer com que o PT lidere um processo mais avançado e colocando a presidenta Dilma inclusive um projeto que seja diferente talvez desse início do governo da presidenta Dilma mas esse é o nosso papel o papel enquanto militantes enquanto dirigentes do PT é necessário propor isso ter a coragem de propor e eu quero aqui terminar de uma frase que eu gosto muito de Vicente Van Gogh um pintor do século XIX ele falava uma coisa assim se você perdeu dinheiro perdeu pouco se você perdeu a honra perdeu muito se você perdeu a coragem perdeu tudo nós estamos aqui podemos ter perdido dinheiro mas não perdemos a honra muito menos a coragem e é isso que vai dar vontade para seguir em frente muito obrigado Partido é dos trabalhadores Partido é dos trabalhadores e das trabalhadoras Partido é dos trabalhadores e das trabalhadoras muito bem dos trabalhadores e das trabalhadoras quero passar então agora para o Fernando Haddad o companheiro Fernando Haddad nosso prefeito para as suas palavras e aí nós vamos trazer o bolo para cantar parabéns Fernando Boa noite a todos vocês tá bom tá ok o som tá ok bom queria cumprimentar toda a militância aqui presente cumprimentar o Paulo Fiorillo que é o presidente do PT Municipal cumprimentar todo o movimento social aqui presente queria fazer uma breve consideração sobre a fala do Márcio que eu acho importante registrar nós estamos aqui para falar do PT para falar dos 35 anos do PT acho que o Márcio pontuou algumas coisas sobre o governo que a gente deveria levar em consideração é um momento delicado é um momento delicado nós temos que estar muito maduros para compreender a situação política que o país está vivendo fazer algumas ponderações de fato se nós levarmos em consideração o superávit primário e os juros praticados durante o governo Lula eles foram maiores do que os praticados atualmente tanto um quanto o outro tanto o superávit primário praticado pelo Lula quanto os juros praticados pelo Lula então a conjuntura vai mudando e os desafios estão colocados a conjuntura internacional o cerco que nós não estamos jogando sozinho não estamos em campo sozinho você sofre cercos quando você está no governo que às vezes às vezes te impõe decisões para promover uma inflexão que ali logo ali na frente você está retomando o processo histórico de transformação para melhor que o Brasil viveu nos últimos 12 anos eu acho que a Dilma terminou muito bem o seu primeiro mandato consideradas as condições que estavam dadas porque o emprego foi preservado e a renda foi preservada portanto o mundo do trabalho foi preservado obrigado e o acesso à educação foi incrementado no mesmo passo no mesmo ritmo até com mais energia do que no período anterior então educação e trabalho são coisas que consolidam um processo de transição democrática e de acesso a direitos trabalho e educação foram os dois pilares que deram sustentação para a reeleição da presidenta Dilma então acho que a gente não deve esquecer nesse período que é muito comum críticas inclusive legítimas a gente não deixar de perceber o que garantiu a vitória da presidente o que garantiu foram essas duas condições eu acrescentaria uma terceira que também teve e tem um impacto efetivo na vida dos mais pobres que é o combate à miséria um país que ainda convive com muita miséria então combatemos a miséria ampliamos como nunca o acesso à educação e preservamos a dignidade do trabalhador um tripé que ganhou a eleição de um projeto que não disse a que veio projeto representado pelo Aécio pela Marina não conseguiram sensibilizar os corações as mentes dos brasileiros e se não fosse aquele ataque sofrido nos últimos dias de campanha eu acho que a presidenta Dilma com todas as dificuldades que viveu ela efetivamente teria conseguido um patamar de votação não nos esqueçamos a Dilma ganhou com 56% em 2010 quando o governo tinha 85% de ótimo e bom e 7,5% de crescimento econômico e ela ganhou com 56% eu acho que nós teríamos nós vencemos com quase 52% mas se não fosse aquela última semana ficaríamos em 53% 54% absolutamente confortável em relação ao que aconteceu em 2010 lembrando o período econômico difícil que nós vivemos até agora e praticamente ao longo de todo o primeiro mandato da presidente mas eu não estou aqui para falar do governo nem do meu nem da presidente também não estamos aqui para falar do movimento social nós estamos para falar de uma outra coisa que não é o governo que não é o movimento social que é o partido dos trabalhadores eu acho que os nossos governos têm muita coisa a apresentar o movimento social que nós ajudamos e estimulamos muitos de nós somos militantes do movimento social ou do movimento sustantil ou do movimento de moradia ou do movimento da saúde e assim por diante mas o partido é uma outra coisa o partido não é o movimento social que tem suas bandeiras setoriais a reforma agrária a moradia a saúde pública o transporte e assim por diante e não é governo e eu entendo que o PT é e continuará sendo acho que por muito tempo o maior patrimônio da classe trabalhadora eu considero vocês vejam vocês vejam que nós estamos há seis meses há seis meses de baixo de uma crítica começou em outubro abriram a porteira até agora nós estamos em fevereiro e é todo santo dia de manhã de tarde de noite em todas as rádios em todas as tvs em todos os jornais em todas as revistas o mesmo assunto monotemático inclusive conforme o Adif falou desviando a atenção para problemas efetivamente graves esses sim vão trazer transtornos impressionantes para a população dependendo do desdobrar da crise de abastecimento de água em São Paulo mas a todo tempo mesmo essa crise ela é tratada como um fenômeno natural e há seis meses há cinco meses nós temos um tema só sendo tratado no país que está corroendo efetivamente as forças daqueles que querem a transformação e nós como sempre estamos aqui resistindo e celebrando os 35 anos de nascimento de fundação do Partido dos Trabalhadores e mesmo debaixo dessa situação em que a preferência pelo PT cai a metade não é como sugerem as pesquisas ainda assim nada surge no lugar não é que há uma transferência de preferência partidária do PT para outro partido até infelizmente não surgiu nada à esquerda do PT que tivesse a menor viabilidade a menor viabilidade para os trabalhadores e é por isso que os trabalhadores trabalhadoras movimento social né aqueles que tem consciência histórica do que representou para a história do Brasil a fundação desse partido a emergência de uma figura já lendária como a do presidente Lula e o que ele representa no imaginário do povo brasileiro o que representa esse patrimônio então podem até conseguir promover pela força do poder econômico pela concentração da propriedade dos meios de comunicação podem conseguir promover um estranhamento entre o PT e a opinião pública mas ele é momentâneo porque não há no cenário nada que possa substituir pelo enraizamento que construiu por quatro décadas o partido dos trabalhadores é pelo pelo seu DNA pela sua certidão de nascimento pela forma como ele foi construído horizontalmente aqui ninguém se sente melhor do que ninguém isso nunca aconteceu no PT a começar do presidente Lula que presidiu a república por oito anos e quando estava numa posição ou aqui ou ali não importa sempre tratou seus companheiros da mesma maneira se for hoje ao Instituto Lula você vai encontrar a mesma pessoa que estava no sindicato dos metalúrgicos São Bernardo do Campo não é uma pessoa que se deixou mudar pelo poder que exerceu pelos títulos que recebeu pelas considerações condecorações por nada disso não se deixou mudar muito menos os compromissos que firmou com o povo brasileiro desde a sua juventude esses compromissos estão mantidos eu acho que o exemplo do presidente Lula é o exemplo que a gente procura seguir humildemente diante das nossas possibilidades independentemente de onde estamos se no movimento social se no partido se nos governos nós procuramos ter sempre presente que nós estamos aqui numa condição de igualdade em relação aos que lutam para mudar o Brasil e o Brasil a verdade é que o Brasil só começou a mudar muito recentemente muito recentemente e ele não pode parar de mudar e por isso que o PT não pode parar de lutar e não pode parar de existir nós temos que defender esse patrimônio nós não temos outro patrimônio para defender nós que defendemos os direitos dos de baixo daqueles que não tiveram acesso à terra daqueles que não tiveram acesso à renda daqueles que não tiveram acesso à educação daqueles que não tiveram acesso ao trabalho e que ainda representa milhões e milhões de brasileiros que estão chegando agora às universidades que estão chegando agora a ter acesso aos direitos mínimos garantidos pela Constituição nós não podemos de maneira nenhuma perder de vista o compromisso histórico que tem que ser reafirmado nos 35 anos do Partido dos Trabalhadores esse é o momento é o momento de reafirmação de um compromisso que todos nós temos que fazer na data de hoje nós não estamos celebrando o aniversário de ninguém nós estamos celebrando o aniversário de um projeto de um projeto que nasceu em 1980 nasceu com uma representatividade impressionante os maiores intelectuais brasileiros estavam nesse momento o movimento social a igreja as comunidades eclesiais de base o movimento social os sindicalistas era muita gente naquele momento que estava comemorando a emergência de um partido que nasceu efetivamente da base e que continua sendo da base continua sendo nós temos ciclos que nós temos que compreender de mais participação de menos participação mas eu não conheço ninguém efetivamente que mudou a maneira de pensar o mundo e de reivindicar e lutar por justiça social nós temos companheiros da fundação do partido tanta gente mudou o mundo mudou tanto tudo mudou tanto mas você vê que os fundadores do PT em sua grande maioria continuam exatamente onde estavam 35 anos atrás defendendo que o Brasil efetivamente encontre a justiça social a democracia radical as profundezas dos direitos humanos a radicalidade dos direitos humanos e que ofereça oportunidades iguais para todos independente de orientação sexual da cor da pele do gênero e assim por diante esse e em geral em geral partidos dessa natureza no mundo eles crescem na crise não tenham dúvidas esse partido vai sair mais forte da crise eles têm a ideia eles têm uma ideia equivocada do PT eles se equivocam em relação ao PT eles não compreendem a natureza desse partido eles não têm ideia porque o partido que eles conhecem são 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 produtos de conchavos estabelecidos de acordos de cúpula isso nunca aconteceu nunca vai acontecer com este partido esse partido tem outra tradição e por ter outra tradição ele não tem como sofrer a derrota que os partidos tradicionais podem sofrer eles decidiram o que ganhar por nocaute ao invés de ganhar nas urnas do partido dos trabalhadores eu acho que efetivamente eles não sabem com quem eles estão lidando essa é a minha opinião eles não têm ideia da quantidade de homens e mulheres que estão por trás desse ideal nós estamos aqui nós estamos mortais de carne e osso mas os ideais da fundação do PT eles estão mais vivos do que nunca e não vai ser um bando de burocratas que enveredaram para o proto fascismo que vão derrotar esses ideais esses ideais esses ideais vão viver enquanto existir entre nós injustiça social é só depois de vencida injustiça social que nós podemos pensar em botar uma cirula e nos aposentar até lá está todo mundo armado para lutar pelo Brasil abraço para vocês muita força muita garra quero agradecer aqui a presença vamos lá partido partido é dos trabalhadores partido partido é um trabalhador partido partido é um trabalhador partido 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 partido